Oi, a gente começa agora mais uma edição do programa Caderno Digital, programa de entrevistas da rede TVTec em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Lembrando que a gente está nas mídias sociais, não só o Caderno Digital, mas todo o conteúdo da TVTec, Facebook, Twitter, YouTube, bem legal, com muitos vídeos, e também Instagram, não poderia deixar de ser, não é verdade? Olha, hoje a gente vai falar sobre o Maio Amarelo e sobre a programação de atividades realizada pela Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte aqui de Jundiaí. Para isso, quem veio ao nosso programa é o diretor de transporte, o diretor de trânsito, na verdade, o Vlamir Lopes da Costa. O Vlamir, muito obrigada pela presença e vamos contar o que significa Maio Amarelo. A gente conhece muito Outubro Rosa, Novembro Azul, só que Maio Amarelo também é muito importante. Muito, muito importante. O Denatran, Contran, junto com os Detrans estaduais, eles anualmente lançam o tema do Maio Amarelo. E este ano o tema é o Trânsito Somos Nós. O que quer dizer o seguinte, quer dizer, olha, a responsabilidade sobre as questões de trânsito, sobre as questões de acidentes, sobre as questões de comportamento no trânsito, não é única e exclusivamente dos órgãos do poder público. Essa responsabilidade pelo que acontece no trânsito, o número de acidentes, as mortes no trânsito, ela é compartilhada, ela depende muito do comportamento do usuário, do motorista e do pedestre. Então, a intenção do Maio Amarelo é marcar esse tema e trazer a sociedade para essa discussão que cada vez é mais séria, que é a questão do número de acidentes e as mortes no trânsito. O trânsito somos nós. Isso também faz a gente pensar que não é só o motorista, não é só o pedestre. Todo mundo é responsável pela segurança no trânsito. É todo mundo que anda nas vias públicas. Todo mundo, todo mundo. Um acidente de trânsito, ele envolve todo mundo e ele tem um impacto na sociedade como um todo. Um acidentado de trânsito, ele envolve todo o dia a dia de trabalho dele, ele envolve todo o dia a dia da família, ele envolve toda a rotina da família, né? E impacta no poder público, no sistema de saúde, por exemplo. Então, quer dizer, um acidente de trânsito gera, vamos dizer assim, uma onda crescente dentro de tudo aquilo que ele envolve. Então, é importante que todos pensem em trânsito como um problema, um problema sério, né? E qual é a parte de cada um para que esse trânsito seja cada vez mais humano e que a gente tenha um número cada vez menor de mortes. E é em cima desse tema definido anualmente que as cidades, os estados, enfim, todos os órgãos trabalham? Exato. Esse tema norteia todas as cidades, todos os trabalhos feitos focam nesse tema e desenvolvem seu trabalho em cima desse assunto. A gente já está no finalzinho de maio, né? Claro, mas ainda é válido falar disso. Eu acho que maio é um mês simbólico, mas o ano inteiro é sempre bom falar desse assunto. Mas conta pra gente o que vocês fizeram esse mês aqui em Jundiaí? Olha, diversas ações. A equipe de educação no trânsito e com apoio da equipe de operação no trânsito. Fizemos palestras, empresas, a Simens nos recebeu com cerca de duas mil pessoas, por exemplo. No sábado retrasado, uma ação na área central, na rua Barão de Jundiaí, com simuladores de tráfego, por exemplo. Diariamente, uma campanha própria Cijum, palestras na própria Cijum, empresa que trabalha para a prefeitura. Quer dizer, diversificando sempre, alcançando um número cada vez maior de pessoas. Além disso, nós implantamos na cidade cerca de 70 faixas, faixas educativas, né? abordando os temas principais que sabemos que são os grandes causadores de acidentes de trânsito. Ah, eu vi. São frases de alerta, né? Sobre uso de cinto de segurança, de capacete, entre outros temas. Exato, exato. Quer dizer, o problema do motorista não dar seta ou mudar de faixa ou mudar sua direção, isso é fundamental e é importante, parece uma coisa não significativa, mas um motociclista, né? Ele está muito vulnerável a uma mudança repentina do percurso do carro, se ele não for orientado, se ele não for sinalizado. O uso do capacete, o dirigir com o celular, o dirigir após ingerir bebida alcoólica. Então, quer dizer, são problemas que sabemos, sabemos mundialmente, que são os fatores principais que causam acidentes de trânsito. E logo no comecinho da campanha, vocês fizeram uma ação lá na entrada do Paço Municipal, né? Sempre com os mascotes, tem o Farolito e a Facholita, eles já estão famosos aqui em Jundiaí. Exato, eles são a marca registrada da educação de trânsito em Jundiaí e são muito bem recebidos aonde vão. Quer dizer, como você disse, não só no mês de maio, no Science Day, que foi antes, que precedeu maio, né? Foi o mês passado, se eu não me engano. Nós estivemos lá com a Facholita, com o Farolito, quer dizer, faz um grande sucesso, faz a marca de todas as campanhas que nós abordamos. Essa equipe de vocês da educação do trânsito, ela já existe há um bom tempo e sempre com realizações importantes? Sempre, sempre. Ela tem duas funções. Esta função de educação no trânsito, quer dizer, de fazer as campanhas, de ir às escolas. Periodicamente, nós passamos em todas as escolas municipais, principalmente, e outras que nos chamam, que nos convidam para participar. Nós temos campanhas em hospitais, que é, inclusive, ensinar a mãe nos hospitais, nas maternidades, a como colocar o bebê na cadeira, como na cadeirinha, quais são os cuidados na colocação do cinto e outras tantas que nós participamos. Além disso, ela tem uma outra função, que é a coleta de dados de acidentes. É fazer toda a fase estatística de dados de acidentes e ir atrás desse acidente o máximo possível para tentar identificar a causa. É uma investigação. Praticamente. A gente não tem um limite que nós podemos ir, porque essa é uma função da perícia da polícia civil. A gente não pode invadir esse campo. Mas a primeira coisa que a gente, quando tem uma informação de um acidente com uma fatalidade, é verificar no campo, por exemplo, se a sinalização está de acordo, se tem algum problema de sinalização que nós possamos resolver. Esse é o primeiro passo. Estamos pensando agora em aprofundar isso, em fazer entrevista com as pessoas, entrevistas com as pessoas próximas ao local do acidente, para ver se detecta alguma provável causa. A gente sempre vai trabalhar com provável causa, porque, por essa questão, a causa é definida pela polícia civil através da perícia. Mas isso nos dá subsídio para pautar as próximas campanhas, para direcionar o nosso trabalho, onde a gente precisa atacar com um foco maior. Mas eu acho que essa ideia é muito boa, porque muitas vezes acontece da pessoa assistir, ver um acidente acontecendo ali na rua, seja pedestre ou outro motorista, e depois vai comentar nas redes sociais sobre o ponto de vista dela, sem saber exatamente o que aconteceu. E aí começa aquele telefone sem fio, que um vai passando para o outro, outro vai passando para o outro. Se vocês fizerem esse contato direto, pessoalmente, cara a cara, conversar, perguntar, às vezes até diminui um pouco esse alarde todo que se faz, tanto quando ocorre um acidente de trânsito, quanto uma prisão, sei lá. Ah, coisas que acontecem em cidades, coisas que acontecem em bairros, e que às vezes tem uma repercussão não tão bacana, não tão legal e educativa. É, essa também é uma preocupação. Nós temos dentro da secretaria, com o corpo, dentro da unidade de gestão, com o corpo técnico, respondido a todas as demandas que recebemos. Nós temos acompanhado as redes sociais, para quando venha algo que não está dentro daquilo que nós temos de informações, a gente tem retomado o assunto, devolvido a informação da forma correta, com as informações que nós temos. Sim. E isso é importante para que não se crie falsas informações. As fake news. Exato. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão das mídias sociais, que é uma coisa muito interessante aqui no nosso programa, porque agora a gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Caderno Digital, de volta depois do intervalo. Hoje eu estou com o Vlamir, nosso diretor de trânsito aqui de Jundiaí. Para quem não conhecia, está aqui o Vlamir. A gente sabe que o Silvestre é o gestor da unidade de gestão de mobilidade e transporte, vocês fazem um trabalho conjunto, tem você na diretoria de trânsito, quem mais que faz parte da equipe? A Ana Paula, na diretoria de transportes, o Leslie, na diretoria de planejamento e mobilidades, e temos o Caio no núcleo de gestão, que faz toda a marra entre todas essas diretorias. Essa área é uma das áreas mais importantes, a questão de transporte, de trânsito, de segurança, tem que ter uma equipe bem integrada e preocupada mesmo, engajada. Com certeza, acho que um grande exemplo dessa integração foi exatamente o evento que nós tivemos agora no sábado, com as telhas do Terminal Secap, que por conta do Vendaval voaram. Então, todas as equipes, não só a de transporte, mas a de trânsito foi ajudar, as outras unidades da Prefeitura foram auxiliar em todo o contorno, porque o terminal ficou inviabilizado. Eu vi umas fotos, realmente, é de se impressionar, sorte que não aconteceu nada com ninguém. Com certeza. Isso é o mais importante. Foi o mais importante e a gente conseguiu rapidamente colocar o terminal novamente em operação, com essa integração em todas as equipes. Isso é uma força tarefa. Com certeza. A gente estava falando sobre mídias sociais, então vocês acompanham mesmo comentários a respeito de acidentes, de reclamações, de, sei lá, às vezes sugestões positivas também? Tudo, tudo que a gente que chega até nós, ou que a gente consegue alcançar naturalmente, nós vamos atrás e tentamos alcançar a pessoa que gerou essa notícia para dar uma resposta, para dar um retorno, para dar a nossa posição técnica sobre o fato, né? Por que foi adotada aquela medida e não a outra. E as pessoas são abertas a essa conversa, a esse diálogo? Olha, tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso, até porque nós temos adotado sempre a linha técnica. Então, nós temos esclarecido para todos que é complicado você, quando você faz, por exemplo, engenharia de tráfego, quando você faz solução de trânsito, você não consegue tomar uma decisão por conta de um pequeno grupo, ou de um grupo separado da sociedade, né? O estudo de engenharia de tráfego envolve o entendimento de todos, quer dizer, todos os envolvidos, toda a cidade, é olhar o macro. Então, às vezes, esse retorno é necessário, porque a pessoa talvez não consiga entender qual é a medida, né? Analisando a coisa pontual. A gente sempre analisa a coisa macro, quer dizer, como cidade. Uma medida tomada num determinado ponto de uma cidade, ela tem que ter o mesmo paralelo desta medida, uma medida tomada num outro ponto, para que você tenha uma unidade técnica. Então, é esse esclarecimento que é necessário, né? O porquê que está sendo feito. Qual foi o critério adotado e qual é o critério adotado na cidade como um todo. Deve ser difícil administrar essa área aqui em Jundiaí. A gente sabe que a região central é bem estreita, as ruas são bem estreitinhas, o trânsito acaba apertando um pouco ali, né? E também a gente tinha o problema das saídas e entradas da cidade antes desse complexo viário, feito com os viadutos e tudo mais. Então, aos poucos, parece que vão se encontrando soluções, mas a gente sabe que não tem como você abrir a região central para uma rua larga e ampla. A tendência da região central é ela ter cada vez maior, um número maior de pedestres. Então, você precisa preparar ela muito mais para o pedestre. Isso é bom, isso irriga a região central, né? Faz a região central ficar viva. Um exemplo, o calçadão. Exato, quer dizer, essa sempre é um caminho. Mas a implantação de um calçadão, ela envolve uma série de coisas. Nenhuma medida dessa pode ser tomada sem a participação direta da sociedade. Sem a participação direta dos moradores, dos comerciantes. Qual é o entendimento? Essa medida de calçadão, ela é específica. Ela precisa de uma participação direta de todos. Não há na nossa ideia, nesse momento, nenhuma implantação de calçadão no centro. Sim, a gente está conversando aqui, né? Falando sobre possibilidades, ideias, estudos. Mas a gente nota exatamente isso, né? O centro de Jundiaí, ele é um centro... Toda cidade, ela nasce pela região central. Então, você vê casas rentes à calçada, passeio estreito, né? E o número cada vez maior de pedestres, que acaba tomando a via. Então, precisamos ter cuidados, medidas próprias que protejam esse pedestre na interação com os veículos. Por isso é tão rigoroso também essa questão de o local onde se pode estacionar, mão de direção. A gente vê muitos agentes de trânsito nessas regiões de maior movimento, como o centro da cidade, ponto São João. A equipe de agentes de vocês também é bem grande, né? Nós temos 70 agentes. Então, não é tão grande. Não é tão grande. Eu acho que eles que se dividem bem. É, o que a gente precisa é todo esse trabalho operacional. São 70 agentes trabalhando 24 horas por dia. Você divide isso em turnos, em equipes. Vamos dizer assim, a estratégia é diversificar as ações. Não fixar a gente em uma única ação. É fazer essas diversas ações em diversos locais, em dias alternados, para cobrir o máximo possível dos problemas que a cidade nos traz. Que são os problemas gerados pelo aumento contínuo do fluxo. Nós já temos gargalos de trânsito na cidade que precisam ser tratados, precisam ser acompanhados mais de perto. E a própria demanda da sociedade, não veículo parado numa guia rebaixada, impede a entrada e saída do morador. Nós temos que atender isso com uma certa urgência. É, a nossa equipe de reportagem costuma encontrar muito a equipe de agentes de vocês pelas ruas, né? Então a gente já manda aquele abraço para o Bueno, para o Sidney, para o Rovere, para o Pascoalini. Tem um pessoal muito bacana, dedicado mesmo, que trabalha lá, os amarelinhos. Uma equipe muito dedicada e com esses 70 agentes faz um trabalho muito bom e um trabalho que eles se desdobram nessas ações. Eles se dedicam nessas ações de segunda a segunda. Agora voltando ao nosso tema Maio Amarelo, eu acho legal a gente comentar a respeito um pouco das ocorrências aqui em Jundiaí. Claro, não é bom, não é gostoso falar de coisa ruim, né? De acidente, de trânsito. Mas isso é importante para as pessoas saberem o que evitar e o que ter um cuidado especial. De acordo com os índices, os acidentes que ocorrem aqui na cidade envolvem mais o quê? Olha, hoje a gente tem um número muito grande e preocupante de acidentes com motociclistas. O maior número de mortes, ele é com motociclistas. Nós temos, a nossa fonte de informação é o InfoSiga do Governo do Estado. Até abril, até março, no primeiro trimestre, nós tínhamos cinco acidentes fatais nas cidades. Na cidade, quatro deles com motociclistas. Então, quatro fatalidades em janeiro, fevereiro e março foram com motociclistas das cinco mortes que nós tivemos na cidade. Isso é preocupante. Algo tem que ser feito. Há de ter essa conscientização dos motociclistas. Há de ter a conscientização do motorista, como eu te disse, o motorista que troca de faixa, que faz uma conversão sem sinalizar, ele pode estar gerando uma situação de risco. Olhar no retrovisor, tudo, caminhão, ônibus, são maiores, parece que o motociclista fica mais frágil ali, apesar de muitas vezes abusar também, existem casos e casos. É bem delicada a situação. É muito delicado, é muito complicado e falar sobre acidente é muito importante. As pessoas têm que se conscientizar da gravidade disso. Quando a gente fala de cinco mortes na cidade de Jundiaí em três meses, parece não ser um número grande, mas sim, é um número grande se comparado o número de mortes com a população, o número de mortes com o número de veículos. É um número muito grande que está acima de cidades como Sorocaba, por exemplo, que tem um número, esta relação, menor do que a nossa. Então, quer dizer, é preocupante. Um dado a mais, um dado muito recente, um dado de ontem, o InfoSiga, esse equipamento, esse instrumento do Estado que atualiza o número de mortes, nós tivemos cinco mortes em janeiro, fevereiro e março na cidade. Em abril nós tivemos outras cinco. Nós pulamos de cinco mortes no primeiro trimestre para dez mortes no quarto mês. Nós tivemos outras cinco mortes em um só mês. É grave, isso é preocupante. Algo precisa ser feito. A prefeitura tem feito grande esforço. Nós sinalizamos em 2017 50 mil metros quadrados de nova sinalização ou a manutenção de sinalização. Cinco mil placas foram implantadas em 2017. Quer dizer, isso surtiu um efeito. De 2016 para 2017, houve um decréscimo de 28,8% no número de mortes na cidade. Caímos de 39 mortes em 2016 para 28 mortes em 2017. Porém, começamos 2018 muito bem no primeiro trimestre. Mas essas cinco mortes, no mês de março, elevou a nossa média lá para cima e precisamos retomar isso. A população precisa estar ciente disso, precisa ser informada disso constantemente para exatamente, dentro do mote do maio amarelo, nós somos o trânsito, o trânsito somos nós. O que cada um deve fazer? Qual é a atitude de cada um nesse sentido de reduzir o número de mortes? Sim, com certeza. A gente vai para mais um intervalo. Você fica aqui comigo que a gente volta já já para o terceiro e último bloco do Caderno Digital. Caderno Digital, de volta depois do intervalo, a gente está no terceiro e último bloco falando sobre o mês de maio. Maio amarelo, trânsito, segurança no trânsito com o diretor aqui de trânsito de Jundiaí, o Vlamir. Ele estava me contando a respeito dos índices, para a população ficar esperta mesmo, tanto pedestre quanto motorista. Enfim, todo mundo, para a gente tomar bastante cuidado para fazer o trânsito de Jundiaí mais seguro. Motociclistas estão entre as maiores vítimas fatais de acidentes de trânsito aqui em Jundiaí. Depois disso, o que a gente tem? Seria atropelamento? Sim, são os elementos frágeis do trânsito. Quer dizer, um choque entre um veículo mesmo, que é 30 por hora, com o pedestre, causa um dano maior, lógico, no pedestre. Então, são os elementos mais frágeis, que são mais suscetíveis a ter uma fatalidade ou uma gravidade maior nesses acidentes. Então, nós temos nesta ordem os motociclistas, os pedestres, depois os veículos. Os ciclistas ainda têm um número pequeno, mas ainda é preocupante se você levar em consideração o número de ciclistas que usam o sistema viário, comparado com os outros dados. Também é preocupante, também deve-se ter a atenção redobrada com os ciclistas e o próprio ciclista com o trânsito. E tem a ver a questão da idade com o atropelamento? Porque muitas vezes a gente vê vítimas de atropelamento da terceira idade, ou será que é porque se divulga mais, por ser uma coisa que se sensibiliza a população? Olha, sempre é um caminhar mais lento, é um caminhar, é uma atenção que com o passar do tempo, todos nós vamos perdendo sempre. A fragilidade aumenta nesse caso. E a prefeitura tem trabalhado nisso. Em alguns locais nós temos aumentado o tempo de verde para pedestres, exatamente visando esse problema, quer dizer, dar maior condição de travessia. Ainda tem muito a ser feito, tem muito a se caminhar nessa direção, mas sim. É, tem cidade que a gente vê, que já é costume antigo, de quando a pessoa coloca o pé para atravessar na faixa, os motoristas já automaticamente param. Aqui em Jundiaí isso ainda não é tão comum. Existe uma campanha até por parte da equipe de vocês para educar a respeito de parar na faixa, quando mesmo não tem o semáforo, quando tem apenas a faixa no meio da via, para dar preferência para o pedestre, né? Então tem que ter a tolerância por parte do motorista. É, isso é algo que tem que ser muito cuidadosamente feito. Você pode gerar um outro tipo de acidente. Então passa por muita conscientização. Nós temos um projeto de cuidado do pedestre, de um trabalho de priorização para o pedestre a ser implantado. Estamos na fase de estudo, de viabilidade desse projeto e pretendemos começar na área central, incutindo esta cultura do respeito ao travessia de pedestres. Por que na área central? Porque é onde se tem o maior número de pedestres. Conseguindo isso, a gente vai, tende a espalhar isso pelo restante da cidade. E falando a respeito de problemas, né, de dificuldades do dia a dia, também existe a questão do uso do celular. Há o volante, que já é péssimo, mas também o pedestre que muitas vezes está ali esperando para atravessar e fica olhando no celular, começa a atravessar e continua respondendo, às vezes um áudio, às vezes um texto. Então acho que o celular, ele está desviando demais a atenção, seja de quem for. Dos dois. Essa questão do celular com o pedestre é um, vamos dizer, um ponto crítico novo, recente, né? As pessoas realmente têm andado cada vez mais com a visão voltada para o celular. E aí é um acidente ao atravessar a rua ou na própria calçada, que não deixa de ser um acidente de trânsito também. Não é computado hoje como um acidente de trânsito, mas um acidente numa calçada, ele está na via urbana. Mas é um fato novo, é um fato moderno, quer dizer, muita campanha, muita orientação nesse sentido. Agora, com o motorista, não se precisa, né? Estudos mostram que a reação de um motorista normal, sem estar focado na direção, é de 0,9 segundos para ele tomar uma decisão. Ao celular, isso passa para 1,7 segundos, quer dizer, aumenta, praticamente dobra o tempo de reação dele a qualquer fato. Mais alguma coisa que você acha importante, que você acha legal falar para quem está assistindo a nossa entrevista sobre segurança no trânsito, um alerta para a gente deixar? Eu acho que é o ponto que está sendo tratado no Maio Amarelo desse ano. Quer dizer, olha, não é só o poder público. Eu acho que tem uma frase muito significativa, que é o seguinte. Acidentes não simplesmente acontecem, eles são precedidos de algum fato, de alguma desatenção ou de algum desrespeito à sinalização. Eles são precedidos por alguma atitude tomada de forma enganada. Então, quer dizer, os acidentes não simplesmente acontecem e não acontecem só com os outros, acontecem conosco também. É, tem que pensar nisso. A gente sempre acha que não vai acontecer nada com a gente, seja com relação à saúde, com relação ao acidente, né? E uma hora ou outra acaba acontecendo. Então, todo mundo esperto, tomando cuidado, nada de ficar fazendo vídeo para o Instagram, tirando fotinho enquanto dirige, né? Que eu sei muito bem que é difícil resistir, mas é perigosíssimo. Flamir, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui em Jundiaí. Obrigado, mas nós é que agradecemos a oportunidade de cada vez mais chegar até a população e informar tudo que a gente tem feito e o que ela pode colaborar conosco. Isso aí, esse foi o Caderno Digital sobre o Maio Amarelo e a gente espera você na próxima edição do nosso programa. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho